Está no ar o Cala-te-Boca com Duarte Gomes Cala-te-Boca Ai, ai, ai Quando quiseres carregar no botão Duarte, é wireless Tens de carregar, não é por wireless Achas? Ah, por acaso deu Não vou estrear o jogo Sou eu, vou começar Duarte Gomes Oi Tinhas um projeto novo na televisão portuguesa E só havia mais dois lugares disponíveis Neste projeto Diana Chaves Jorge Corrula E Oceana Basílio São os nomes que estão em cima da mesa O ator que não escolheres Nunca mais trabalha na vida Ai, coitado Quem é que não escolhias para este teu projeto? Ai, entra Diana Chaves, o Jorge Corrula e a Oceana Basílio São três pessoas com quem eu me dou Beijinhos Dizer aquela coisa assim Ah, este não é meu amigo Ah, tu dás-te com eles os três Então podes para aquela câmara dizer um beijinho Um beijinho para o pós-treze Pode-se ser calo de boca É só um para não trabalhar mais Exatamente Tipo na vida Opa, é que ainda por cima tem todos filhos Corrula vai ter mais um Pronto A Diana já tem um A Oceana também tem Dois que entravam no teu projeto E um que não entrava Mas também não trabalhava mais na vida Pois é isso Fazer o meu projeto não era mau Que até podia ser uma coisa boa para ele Agora não trabalhar mais na vida Na área pode fazer outra coisa Pode abrir um Um negócio Um restaurante Na área, sim Ao contrário Eu como Dou um bem com o Corrula E sei que ela é uma pessoa Ágil A gente, o Corrula, desculpa Corrula? Ah, Jorge, Corrula Pensa já no teu negócio de futuro O que é que vais fazer? Cala-te, boca Ok, ok Mas tem de escolher um, Dio Sim, tinha de escolher um Mas era difícil só porque Dou-me com os três Claro, claro Opa, fiz aqui um Basicamente Pus três papelinhos na minha cabeça E tirei um E saiu o Corrula Pronto Ok Vamos lá Quando quiseres carregar nesse botão wireless Mais uma vez Conguito Ui, Conguito Ui, Conguito Que ele é que diz O próprio Ora bem Duarte Gomes Tinha aqui uma pergunta Mas eu me esteja a fazer isto Não quero, eu não quero É assim Trabalhas Há 15 anos 15 anos de carreira Nem eu sabia Há Muitos tempos Caramba, estás todo nervoso Um dia que tu não digas isso Pois é, mas olha Que isto resulta Pois resulta Com esta música Com as mãos dadas Ah, aos gritos A chorar Duarte Gomes Já alguma vez Sentiste atraído por alguma celebridade? Se sim, quem? Ah, isso é fácil Isso é muito fácil Ah Mas tem de ser uma celebridade conhecida Sim, é a minha namorada A Felipa Fui sentir-me atraído E correu bem Ah Opa Está expandida Eu sei, mas tem de ser Talvez estás expandida Mas é mesmo É Oh Celebridade mais jeitosa Oh Beijinhos flipa Também te vais sentar aqui brevemente Pois vai, sim Quero muito ver isso Quero muito ver isso Ah, isto é Eu aceito a resposta Eu também Bem respondido Obrigado Quanto é a próxima Quanto é a outra vez Carrar no petão Dá-lhe Não, porque agora vai ser o Dinamite Não sabe E não há mais duas Dinamite Oh, não Este drone até tem o rastilho Olha, olha o rastilho Rastilho da Dinamite Vem sempre aqui alguém do Ministério da Educação Entregar o envelope Com a Dinamite Ai, é que medo Esse envelope Ui Eu não sei minimamente o que é que está aqui dentro O envelope foi colado Pelo Presidente Foi o Presidente que esteve aqui a lamber o envelope O Marcel O Marcel lambeu o envelope a envelope Ui E cumprimentou toda a gente Sim, tiramos selfies, claro Com o envelope Com o envelope Está lacrado e tu Ui Ui Eu vou Ah, mas é só uma frase A pergunta é Alguma vez traíste Mas tipo, uma amizade? Não 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 sei A pergunta é da Dinamite Está bem, mas tu sabes A traição é amorosa Mas espero que não tenhas traído nenhum amigo teu Sim Eu acho que não tenhas traído nenhum amigo já Opa, aqui é para dizer a verdade, não é? Também não vou usar Já Podes a cala de boca Não, já traí Já traí Já traí Todos nós temos que passar pelas coisas, não é? Acredito também que já tenha sido traído A verdade é essa Apesar de não ter provas para tal Mas acredito Foi, foi Até duas vezes Até sei que as suas pessoas Até sei os casos Até sei o local e o horário Não, não, não Mas não tem provas, atenção É isso, é isso Sei que eu estava a exagerar Mas Mas em parte é verdade Ok Acho que duas pessoas Com quem eu namorei muito no passado Namoraste-te muito? Não, muito no passado Ah, ok Sim, sim Com duas pessoas Ok Acredito até que elas me tenham traído, não sei Ok Pronto E Uma delas Até foi um bocadinho nesse embalo De achares que? Ou sei, achei que Ah, ok Como achaste que sim também É tão pimbas E a outra não Outra não traí Mas E são coisas que estamos a falar Há muitos anos Já só de 1940 Pois, claro E isto aconteceu em Oh pá, pelo menos há 55, mais ou menos Em 1950 Não, não, mas Não sei Foi, tipo Tinha 17 anos Ok As pessoas crescem Quem nunca, não é? Não, quem nunca Não é isso que eu queria dizer Não é isso Diz-se todo que era isso que eu queria dizer O Ivo Não, não, já disseste Quem nunca Quem nunca tira a primeira pedra Exatamente Eu não disse O Kogit nunca errou Eu tirei só uma pedra Nunca errei Estou brincando, vá Ok, vamos Isto é sobre nós Cala-te, boca Ainda tens mais uma pergunta Muito bem respondido Foi muito bem respondido Sim, senhora Não, mas a verdade é que também Esta, apesar de conotar-nos como traidores Estou brincando Também não é assim Estão Não é mais difícil de responder Sim, sim É porque por acaso estive a ver alguns Ai, tens um curso de cala-te, boca Não, não tenho Mas eu tinha curiosidade De saber mais ou menos o que é que ia ganhar Calma, que isto ainda não acabou Calma Não, eu sei, eu sei Não, eu sei Carregando o botão outra vez Vamos lá Ai, 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 ai Maria Será agora? Por acaso eu acho que esta é muito difícil Duarte Gomes Qual foi a novela que fizeste? Com o pior elenco de sempre É que é sempre Lá está, os que eu vi Ia sempre parar Nós nunca dizemos coisas boas Tipo, qual é que foi o melhor elenco de sempre? Não, não, sim Mas é tipo Quem foi o pior ator Com quem tu conversas Acho que aqui como é um grupo Até é mais fácil Sim, pelo menos não tem que apontar o dedo a um Claro, não tem de ter nenhum nome O Correio da Manhã já não vai ficar só por aí Mas apesar disso tudo Também acaba por ser Relativamente fácil de responder Ah, ok Então vá É um projeto Ok Que eu adorei E quase Acho que Posso dizer que Noventa e tal por cento das pessoas Gostaram de fazer este projeto Mas de facto Havia ali Todos nós Inclusive eu também Toda a gente tinha que aprender um bocadinho Estamos a falar de Morancos com açúcar Como é óbvio Porque é os primórdios É uma escola É uma escola Qual é que foi a tua temporada? A minha foi a 5 Inverno e Verão E de facto havia alguma canastrice Mas estavam a distribuir canastril Claro, canastril Que funciona sempre E todos tomaram E toda a gente tomou um bocadinho Tudo se ultrapassa Incrível Tudo se ultrapassa Uma coisa temporal Foi só naquele momento que aconteceu Mas é o quê? E pronto É o Cala de Boca Com Duarte Gomes Cala de Boca Muito bem Duarte Mas o mestrado Sem medo Podes continuar a ver o Cala de Boca Tens centenas para ver Só tens de clicar aqui Ah, e não te esqueças de subscrever Claro Não te esqueças de subscrever